Música Esta é, por definição, uma exposição de pintura. Aqui se apresentam trabalhos raramente vistos de José de Guimarães. Num primeiro núcleo, as obras levam-nos até Angola da década de 70, o chamado período africano, do mestre viajante. Há neste conjunto de obras uma espécie de arqueologia, do conhecimento. Como alguém dizia, que não há grandes obras, ou pelo menos não há obras contemporâneas sem raízes. E é um pouco isso. E muito do trabalho que faz na atualidade vai viver também ali àquele momento do seu encontro com a África? Sim, continua, quer dizer, porque, repare, esse processo de constituição de alfabetos nasceu aí e continua até hoje. Música Distante no tempo, mas próxima na preocupação com o humano, está a série Os Impérios do Fim. São obras que estão envolvidas pelos grandes e dramáticos acontecimentos dessa época. Como por exemplo esta que temos aqui? Como por exemplo esta de Atocha, de 2004, dos grandes atentados em Madrid. O 11 de setembro, em Nova Iorque. A batalha, a que eu não chamo Iraque, mas a chamo Bagdá. No outro piso do edifício, encontramos a exposição de Vasco Araújo, um artista visual que tem focado a sua atenção nas consequências do colonialismo. Os trabalhos estão todos eles a falar sobre a relação dos brancos com os negros em África, num passado, mas que esse passado nos atire imediatamente para o que é que nós vivemos hoje e o que não está resolvido e nunca estará, se calhar. Claro que nesta exposição é muito específico a relação de brancos com negros, a questão do colonialismo, a questão do pós-colonialismo, ou seja, essa herança toda que nós trazemos, mas o meu trabalho, de uma forma geral, é sobre o outro. O outro está então presente em três séries de trabalhos, duas delas realizadas especificamente para o Centro das Artes José de Guimarães. Esta e a outra mostra, a do artista que dá nome à instituição, podem ser vistas até 5 de julho. Tchau, tchau.